Formulários, é. Nossa aula de hoje é sobre formulários. Bem, uma questão bem importante na hora que você vai criar sua aplicação, você sempre fica pensando, pô, eu preencho, envio logo esse formulário, um formulário enorme para o usuário, ou eu quebro isso em partes, eu coloco o input e o nome do que ele tem que preencher. Bem, no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma técnica para você criar formulários mais limpos, tá? E com uma animação que vai deixar uma interatividade maior aí no preenchimento do formulário, que vai prender a atenção do seu usuário, tá? Olá, meu nome é Gutenberg e aqui no Mundo No Code eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como desenvolver aplicações web sem digitar nenhuma linha de código. Se você não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aí, porque todas as semanas eu estou trazendo esses conteúdos novos aqui para você tirar a sua ideia do papel, tá? Então vamos lá, sem enrolação, vamos para a criação desses formulários mais interativos e mais limpos, tá? Vamos lá. Bem, galera, os nossos formulários, a técnica que eu quero ensinar para vocês, passar para vocês é o seguinte, no Bubble ele não traz o input da mesma forma que às vezes tem no mobile. se você já utilizou alguma ferramenta de desenvolvimento mobile, como o Flutter Flow ou o WebGuy, tem um input lá, pelo menos no Flutter Flow, tem um input que ele já vem dessa forma, você já deixa ele dessa forma aqui, tá? Ele já traz isso como padrão. E aqui no Bubble não, no Bubble ele só tem um input normal, então a gente tem que fazer esse recurso. E veja que fica bem mais clean, né? Fica bem mais limpo, você só precisa, você não precisa colocar um texto e colocar um placeholder no input, tá? Então a gente coloca somente aqui fazendo esse efeito. Isso dá uma interatividade maior aqui no preenchimento e também se você tem menos elementos na tela aqui, tá? Então fica bem bacana, vamos lá. Vamos ver como é que você pode criar esse input aí. Vamos lá. Bem, primeiramente a gente vai criar aqui, eu vou deixar isso aqui só como exemplo, tá? A gente vai criar aqui um grupo. Opa, apertei um grupo repetidor. A gente vai criar um grupo. Esse grupo você vai colocar ele como AlignToParent, tá? AlignToParent. Colocar ele centralizado aqui. Vou colocar 60 aqui. Beleza. Dentro desse grupo, eu vou até, vou deixar ele aqui mesmo. Dentro desse grupo, agora você vai vir e colocar um input, tá? Coloca esse input aí, aqui nessa, mais ou menos aqui, nesse, nessa posição, tá? No nonante aqui, você coloca aqui. Nonante é esse aqui, tá? Que são três, tem quadrantes, aqui são nove, então é nonante. Vamos lá. Nesse input, a gente vai, eu vou retirar aqui o nosso, a nossa formatação. Colocar aqui uma fonte Poppins. E eu vou colocar as bordas independentemente, tá? E agora aqui a gente vai vir aqui no, colocar a borda só, só no, só embaixo. Retira de todas. Colocar aqui uma fonte de, 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 de. Beleza. Vai ficar assim, tá? Vou centralizar. Vamos colocar aqui um, o tamanho dele, 400 também. Pode colocar não fixa aí, pode botar 200, até 400. Beleza, vamos vir nele aqui, ele tem um background, a gente retira esse background aqui também. E vai ficar assim. Ele já tá com a cara de input aqui, né? Mais ou menos dessa forma aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai retirar aqui o placeholder, tá? Retira esse placeholder. E agora, como é que a gente faz pra aparecer esse aqui? Isso aqui, nada mais é que um texto, tá? A gente vai colocar um texto aqui, aqui nesse mesmo espaço. O texto, vamos remover aquele aqui, as propriedades do texto. Você vai colocar ele centralizado na vertical, tá? E aqui a gente vai mudar a propriedade dele do tamanho. E aqui eu vou colocar e-mail. Veja como é que ele tá ficando, tá? Se você quiser, você pode dar um pad, eu dei um pad aqui, tá vendo? Mas se você quiser, pode deixar assim mesmo. E-mail. Beleza. Veja o que é que acontece aqui. Perceba o que é que acontece quando a gente clica aqui. Vou atualizar aqui pra gente ver. Quando eu clico aqui, ele diminui e vai pra cima, né? Então, se eu clicar aqui, não acontece nada, né? Não acontece nada. Beleza. Esse texto, você vai vir em layout, vai... Ou, vai clicar com o botão direito e vai enviar ele pra trás, tá? Você vai vir aqui, ó. Send to back. Porque a gente quer o input na frente, tá? A gente quer que o input fique na frente pra você poder selecionar o input. Aí, tá vendo? O input tá aqui. Beleza. Agora a gente vai vir no texto. Você vai vir aqui no texto. Ah, e colocar alguns condicionais, tá? Ver qual é o nome desse input. Vou botar aqui, input novo. Você vai vir no texto. E colocar o condicional. Quando... Aí você vai vir, ó. Input novo. Que é esse input aqui que eu acabei de criar, tá? Esfoxed, tá? Esfoxed. Quando ele for focado. Quando você clicar naquele input, eu quero que aconteça alguma coisa. Vamos lá. O que é que você quer que aconteça? Bem. Eu vou diminuir a minha fonte. Botar aqui pra 12. Tá? 12 ficou pouco. Bota 14 aí. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui nos textos. O que mais que eu coloquei? Ó. Font size 14. A mínima altura 45. Mesma coisa, você vai fazer isso ali. Aqui. Mínima altura 45. Beleza. Agora vamos pegar aqui agora o nosso posicionamento. Vai mudar também, tá? Veja onde é que eu coloquei. O alinhamento dele inicialmente está aqui, tá? Ó. Ele está à direita. Centralizado aqui. Quando a gente coloca o condicional, ele vai pro canto em cima, tá? Então a gente faz a mesma coisa com o texto aqui. A gente vem aqui. Alinhamento. E você coloca aqui. Ele vai fazer isso, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui. Se ele está centralizado. Não, a gente não centraliza o texto, tá? Cadê o texto? Esse texto não centraliza. Beleza. Deixa eu colocar em off aqui. Aí, ele está assim. E agora, no texto ali, a gente vai vir aqui em condicionais, tá? Ou, em transições. E a gente vai colocar o font size, tá? Você vai vir aqui em texto. Transições. Font size. E agora vamos ver como é que está ficando isso aqui. Quando eu clico aqui, ele já diminuiu, tá vendo? Veja que ficou um pouquinho aqui. Não está bem certo como esse aqui, né? Aqui é só questão de ajuste. Vamos, você... A gente não coloca ele do mesmo tamanho, tá? Você pode... Ele está com 45 aqui o input. Vamos colocar com 40 o texto. Isso. Vamos lá. Deu um clique aqui. Beleza. Ficou bem melhor, né? Mas aqui você vai ajustando também, de acordo com o que você queira. Você pode dar um padding aqui também nele, tá? Aqui o texto, por exemplo. Esse texto aqui, ó. Ele está com padding. Aqui, quer ver? Ó. Ele está com padding de 10 left, tá vendo? Então, se você quiser colocar aqui, Um padding de 10, Ele vai ficar bem parecido com o que está o resultado acima. Vai. Beleza? Beleza. Você já criou aqui. Agora a gente tem um problema, né? Quando eu clico aqui, quando ele está focado, beleza. Ele diminuiu o tamanho, tranquilo. Mas, quando eu digito, que eu retiro, ele volta, tá? Então, A gente tem que adicionar na condicional aqui. Quando ele estiver focado e, ou, na verdade, ou, quando esse input velho não estiver vazio. Vamos ver o resultado aqui. Quando eu clico aqui, beleza. Funcionando. E agora, quando a gente digita, ele vai manter da mesma forma que está lá, tá? Então, fazendo isso aqui, isso aqui é interessante você fazer, sei lá, você faz um formulário já como elemento reutilizável, vai ajudar bastante. Você pode simplesmente duplicar aqui e alterar o texto, tá? Só vindo aqui, alterando o texto, senha, nome completo. Você pode botar aqui, nome completo. Nome completo. Veja como fica bem mais... Ó, o formulário está aqui. Se eu clicar aqui, se eu clicar aqui, botão, tsn, arroba, gmail, ponto com, ó. Vou colocar aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui a gente tem que lembrar que tem que alterar, né, para a senha. Nome completo. Gutenberg. Gomes. Tá? Então, ele fica assim, fica um formulário bem mais limpo e com essas animações aqui, né? Se você quiser colocar uma cor mais escura também, aí vai dar a sua, você brincar com o design aí, né? Mas, essa animação já ajuda bastante aí na questão do usuário, da usuário ficar preenchendo o formulário, tá? Já agrada melhor o visual, tá? Então, espero que tenha gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei de alguma forma, me ajude, se inscreve no canal, tá? Que todas as semanas eu estou trazendo conteúdo novo aqui para você, tá? E ativa o sininho aí, porque o YouTube lhe avisa. Se você quiser que eu te avise, tem um link na descrição do grupo do Telegram. Toda vez que eu crio um vídeo novo, é lá que eu solto em primeira mão, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.